Em um planeta muito semelhante com a Terra, tudo vive normal. Na verdade, nenhum problema existe nesse lugar. Tanto que, a Terra basicamente é dividida em três reinos, que vivem em paz e harmonia. O grande problema nessa história toda, é que algo acontece que não deveria realmente acontecer. Lord Bravon, um vilão interplanetário, acaba caindo nesse planeta. E ele acaba sentindo a presença de um grande artefato. Esse artefato se chama Kingdom Stone, ou Pedra do Reino. Que eu vou chamar aqui nesse vídeo. Essa pedra serve para energizar e manter a vida em todo lugar. Só que, Lord Bravon pretende fazer o seguinte. Roubar essa pedra para seu uso próprio. E fará isso a qualquer custo. Mesmo sendo necessário atacar todos os reinos, matar seus reis e controlar a mente dos seus alvos. Pois ele acredita que, usando esse poder, ele poderá usar para poder ganhar em uma guerra para controlar todo o universo. Então, para poder impedir eles, temos aqui a presença de três meninas. Lilac, Karol e Mila. Lilac é uma espécie de Sonic com o Mega Man X, a qual tem super velocidade e ataques giratórios. A outra é Karol. É uma verdade, tem aqui uma grande velocidade e também muitos ataques corpo a corpo. E a última é Mila, que lembra bastante a Kryn e tem o seu poder de voo aqui também. As três aqui irão se reunir para poder impedir os planos de Lord Bravon, para poder salvar o seu planeta e garantir a paz em todos os três reinos. Mas será mesmo que elas irão conseguir? Freedom Planet! Aqui já começamos vendo uma grande nave sendo perseguida pelo exército de Lord Bravon. Lilac e Karol acabam vendo essa situação. Então, elas partem em direção à nave justamente para poder ajudar quem está caindo por lá. E é aqui que a história começa, em Dragon Valley. Esse lugar, na verdade, parece mais um deserto ou uma grande cratera no deserto, que é basicamente um Grand Canyon por aqui. Esse lugar existe vários e vários robôs que estão basicamente tentando atacar você. Lilac tem um grande poder de velocidade e, ao mesmo tempo, ela também tem uma espécie de boost. Ela se lança em várias direções pelo céu, parecendo um Ristar. Um outro ataque dela também é um golpe giratório. Quando ela fica atacando isso no alto, ela também consegue pegar um grande impulso, para poder voar e cair um pouco mais devagar. Basicamente, ela corre pra caramba e essa é a grande skill dela. Já que ela consegue correr muito por aqui, ela consegue subir em vários precipícios, passar em loops e túneis giratórios. E, ao mesmo tempo, quebrar algumas passagens secretas pela parede. Quanto mais ela corre por aqui, ela será atacada por uma espécie de cobra que está aqui se autodefendeu no deserto. Não sabemos se essa cobra ainda é do exército do reino ou se é, por acaso, uma cobra controlada por Lord Bravon. Quanto mais Lilac corre, ela acaba chegando aqui numa área mais florestal, fugindo até mesmo de uma pedra. Depois, quando ela consegue derrotar aquela cobra, vemos aqui o que aconteceu. Serpentine, um membro do exército, está ameaçando Torque, que literalmente fica perguntando aonde está a pedra do reino. Então, como o Pato aqui não sabe exatamente aonde está a pedra, ele começa a atacar ele. E lá, em última hora, Lilac aparece pra poder ajudar e tenta defender ele. Então, Serpentine começa a atirar nos dois. Mas Lilac, como é rápida, consegue se salvar e salvar também seu amigo Pato. Lá, depois, eles acabam se encontrando com o Carol. E ele aqui explica. Ele fala que Lord Bravon chegou aqui no reino e que está procurando pela pedra do reino. Ele não sabe exatamente onde ela está, mas ele acredita que pode acabar tendo ajuda se avisar isso para os outros reinos. Pra poder defender a pedra e, ao mesmo tempo, contra-atacar contra esse vilão. Então, deixando aqui o Pato um pouco pra trás, Lilac e Carol vão até em direção a outro reino. Lá no meio do caminho, eles acabam encontrando aqui Gong, que é um general de um dos reinos vizinhos. Que acaba não acreditando na história delas sobre o fato da pobre pedra do reino estar realmente sendo atacada e está em perigo. O negócio é que, depois disso, aquele reino começa a ser atacado por uma frota de veículos que vai naquela direção. Então, Lilac, sem pensar, chama a Carol para ir ajudar. E aqui estamos em Relique Maze. Esse lugar aqui, mais que parece uma grande floresta, na verdade, também é uma grande ruína. Tanto que existem aqui várias passagens secretas e armadilhas escondidas para todos os invasores que tentem entrar por aqui. Aqui é uma área bem legal, se passa num pôr do sol e tem vários pêndulos que querem dizer que, basicamente, estamos tendo muito bem trollados nesse lugar. É sério, aqui é um grande labirinto e, ao mesmo tempo, existem vários robôs que ficam perfurando o chão, tentando achar uma passagem secreta. Lilac tem que tomar muito cuidado, porque a forma como esses robôs atacam é bem imprevisível. Então, ela vai tomar cuidado correndo aqui o máximo de loops possíveis e tentando achar algumas plataformas secretas. Quanto mais ela avança nessa fase, mais Lilac acaba entrando nessa grande ruína que se tornou esse lugar. Quando ela consegue entrar na sala principal, um grande cristal amarelo é roubado por um daquele veículo. Então, Lilac vai logo atrás. Aquele veículo quase que destruiu a ruína inteira, mas Lilac consegue alcançar ele. Então, ela parte para contra-atacar e tentar impedir essa afronta que Lord Brevan usou para contra-atacar nessa relíquia. No fim, chegando aqui quase na parte principal do veículo, Lilac acaba encontrando aquela garra que usou para roubar. Lógico, essa garra também ataca, então ela parte a lutar contra esse pedaço de metal. Ele fica aqui tentando agarrar ela e ao mesmo tempo lançando vários raio-lasers. Então, Lilac tem que tomar cuidado porque nessa parte aqui do caminhão desse veículo, basicamente tem vários espinhos e tal. Quando ela consegue vencer, ela acaba empurrando aquele cristal para quebrar o motor principal do veículo. E com isso, ela consegue finalmente recuperar aquele cristal. Pelo menos, acreditamos nisso. Então, ela continua vasculhando para ver até onde eles conseguiram escavar aqui. Então, ela parte a descer num grande elevador que acaba levando ela para um lugar bem escuro e misterioso. Que basicamente é uma grande caverna de cristais. Aqui, existem vários robôs de escavação que são realmente poderosos. A maioria deles se esconde como se fossem tartarugas dentro de seus cascos. E também tem um corpo cheio de espinhos. Como aqui existem várias armadilhas espinhos de cristais, tem que tomar muito cuidado. Também ser rápido para poder esquivar dos ataques de grandes brocas que tentam perfurar. Pois são máquinas que foram manipuladas por Lord Brevon. Quanto mais Lilac corre, mais distante e profundo ela chega nesse lugar de estudos. Tanto que ela chega num lugar que já foi uma grande biblioteca. E acaba ativando aqui uma espécie de armadilha. Já que ela tenta achar uma saída. Depois de passar aqui e sobreviver, ela acaba encontrando um outro ser. E é um ser bem, digamos assim, misterioso. Spade está aqui necessariamente só para roubar a Pedra do Reino. Ele está em busca de uma missão própria. Que na verdade é encontrar o verdadeiro assassino de seu pai. Ele não sabe quem é, mas ele acredita que o comprador dessa pedra pode entregar a identidade do próprio assassino. E com isso, ele poderá ter a sua própria vingança. Levando justiça àquele assassino. Então, numa afronta de ataques, ele acaba escapando dessa grande ruína. Destruindo praticamente toda a caverna. Aqui, ele põe um grande robô para atacar e eliminar Lilac. Ela precisa lutar contra um louvadeu gigante. Que está aqui com suas forças tentando esmagar e cortar ela ao meio. Para ela conseguir atacar, ela precisa quebrar suas garras e também acertar seus olhos. Que seria o seu ponto fraco. Quando ela derrota esse robô, toda a caverna é destruída. Então, Lilac encontra Carol no lado de fora da caverna. Agora que elas duas sabem que estão bem. Elas começam a explorar esse lugar misterioso onde elas foram parar. Lá, elas conhecem uma outra criatura. Mila. Essa cachorrinha aqui que tem o poder de voo. Ela entra para o time para poder fazer força e também ajudar. Pois essa missão de encontrar a Pedra do Reino é uma missão bem difícil para apenas duas pessoas. Elas voltam para casa para poder descansar. Mas Carol acaba acordando à noite. Pois ela acabou ouvindo um barulho bem estranho. Lilac acredita que na verdade foi apenas um pesadelo dela. Mas, com a insistência da Carol, elas duas acabam indo para fora. E lá, eles procuram a tenda de Torque. E lá, eles descobrem que na verdade aquele pato é um outro ser alienígena. Que estava fugindo dos ataques de Lorde Brevon. Aí sim, ele explica para elas exatamente o que o Lorde Brevon é. Ele é um grande tirano que conquista mundos através do universo. E que estaria montando um grande exército aqui impenetrável. Que seria para destruir toda a vida em todos os planetas. E eliminar também todos aqueles que não seguirem as suas ordens. O planeta de Torque foi destruído. Então, ele fugiu para poder tentar avisar outros para poder impedir os planos de Lorde Brevon. Lilac e Carol estão surpresos com essa situação toda. E agora que elas duas sabem exatamente como é o perigo de enfrentar esse cara. Elas sabem que, para tudo que elas conhecem na vida. Lorde Brevon precisa ser derrotado. Senão, todo mundo dela será totalmente consumido pelo poder dele. E que a Pedra do Reino não pode ser controlada por um ser como esse. Porque senão, Lorde Brevon terá poder quase que infinito. Mila, aquela cachorrinha branca, estava ouvindo essa história toda no fundo. E ela também se prodifica em ajudar nessa missão. Enquanto isso, Lorde Brevon está aqui criando os seus planos. E vemos que ele também manipula o príncipe. Príncipe Dal. Pois, na verdade, Lorde Brevon assassinou seu pai e manipula somente agora. E ele usa exatamente o príncipe para poder praticamente declarar a guerra entre os reinos. Basicamente, ele manipula todo o lugar. Então, no dia seguinte, Lilac, Carol e Mila partem para seguir a sua missão e salvar o mundo. Agora, pilotando um grande avião. Elas saem voando para ir em outra região. Em um outro reino. Eles acabam até mesmo encontrando Spade por aqui. Mas a sua conversa acaba sendo interrompida por um raio que sai do céu. Elas queriam saber aonde foi parar a Pedra do Reino. Porém, não conseguem essa resposta. Agora chegamos em Fortuny Night. Ou Noite da Fortuna. Esse lugar aqui meio que lembra uma espécie de Japão feudal com muito neon em modernidade. Sério. Tem muito disso aqui. Como o Lilac vai correr em cima de muitas dessas casas feudais. Ela precisa tomar muito cuidado e emprestar atenção em diversos detalhes. Por exemplo, robôs semáforos que vão tentar atacar ela a qualquer custo. E também, trânsito que vai tentar atropellar ela o máximo que puder. Como aqui é um lugar cheio de bifurcações. Ela precisa tomar muito cuidado com tudo que vai aparecer na sua frente. Principalmente em algumas caixas que tentam esmagar ela. Depois de correr em vários loops e tal. Ela acaba sendo perseguida por Sempertine. Aquele soldado do início da história. Ele acaba batendo contra a parede e sua nave é destruída. Então Lilac segue em frente. Entrando praticamente num gigantesco shopping. Onde existem várias escadas rolantes que lhe erram para diversos andares. E ao mesmo tempo temos aqui vários robôs de compras que vão tentar destruir Lilac. Aqui é bem da hora. Pois Lilac pode usar seu poder para ficar se lançando pelo espaço. E com isso também. Ela consegue pegar vários e vários cristais. Que vão dar energia a ela. Quanto mais ela avança nesse shopping. Ela acaba chegando aqui numa espécie de discoteca. Onde tudo brilha. E parece que ela está em uma enorme festa. Como aqui existem vários elevadores. Realmente ela vai pular de vários e vários andares. E isso aqui acaba até mesmo confundindo a mente de quem estiver controlando a Lilac. Pois como é um grande labirinto. É difícil achar uma saída precisa. No fim. Um grande robô guardião. Que basicamente é um robô de segurança. Vai tentar atacar ela. Mas ela consegue se virar bem. E Lilac consegue fugir desse ataque. No fim. Serpentine vai acabar perseguindo Lilac. A ponto de irem para fora do shopping. Ele está aqui com um grande robô de perseguição. Que fica lançando vários raio-lasers pela boca. Carol e Mila vão estar lá de fora voando no seu avião. Então Lilac precisa atacar ele sozinho. Basicamente acertar ele é fácil. É só girar e atacar aereamente. Bem na área onde ele está realmente controlando a nave. Ou esse robô. Como ele fica lançando vários e vários raio-lasers. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E em alguns momentos. Carol também vai aparecer com sua moto. Para poder ajudar. Pois essa luta aqui é uma das lutas mais complicadas. Já que não paramos de correr. No fim. Aquele gigantesco robô é destruído. E o quarteto se reúne novamente. Depois disso. Eles acabam ganhando basicamente uma grande viagem. Em um navio voador. Mas esse navio acaba sendo atacado por uma outra frota. Que basicamente parece de ser uma frota de piratas voadores. Sério. Então Lilac vai ter que puxar de navio em navio. Para poder impedir esse ataque. Que vem de Lorde Brevon. Depois de passar em vários perigos. Entre vários barcos. Lilac acaba enfrentando aqui uma espécie de. Pavão verde voador robótico. Que vai fazer de tudo para atacar ela. Lilac só precisa acertar as penas desse pavão. Assim ele tomará dano. E aí Lilac vai poder derrotar esse grande ataque. Quando ela consegue derrotar esse grande pavão. O barco volta a cair embaixo da água. Pois ele acabou perdendo o seu poder de voo. Mas isso não impediu eles. Pois eles acabaram chegando lá no terceiro reino. Então a partir logo em seguida. Em Jeddy Creek. Esse lugar aqui é cheio de bambus e rios. Basicamente uma grande correnteza japonesa. No estilo antigo dos continentes asiáticos. Aqui é mole de se correr. Tem muita plataforma para poder realmente fazer loops e tal. Mas existe várias áreas embaixo d'água. Felizmente Lilac ao contrário do Sonic sabe nadar muito bem aqui. Aqui ela acaba sendo confrontada por membros do exército de Lorde Brevon. Que vai desde uma general que está sendo manipulada por ele. E também Serpentine que retorna. Vencendo eles o trio consegue completar pelo menos aquela missão. E eles acabam chegando aqui próximo da base do último reino. Que seria Thermal Base. Ou base térmica. Lilac investiga esse lugar que é uma grande construção feita embaixo d'água. Por mais irônico que seja. Os robôs aqui tentam atacar com boas de fogo. Ou lança-chamas. Como aqui é uma grande base. Existem vários e vários elevadores. Que precisam ser ativados também. E plataformas que ficam pro onde e de cima pro alto. Como também aqui é uma área militar. Existem várias câmeras de segurança. Que no momento em que Lilac começar a passar correndo. Ela vai ter problemas. Já que ele irá ativar o seu sistema de defesa. E irá tentar atacar ela. Quanto mais Lilac avança. Mais a presença do exército de Lorde Brevon aparece por aqui. Então isso se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Já que para ela poder avançar. Ela precisa pegar alguns chips específicos. Para abrir portas. Para poder seguir em frente para o centro da base. Ela coloca o lugar praticamente para autodestruição. E muitas jabaredas de fogo começam a cair por ar. Uma espécie de polvo de duas garras. Começa a atacar ela de qualquer forma. Usando várias dessas chamas e tal. No momento que Lilac consegue destruir esse grande robô. Ela consegue achar uma brecha. Para poder sair desse grande perigo. Então ela fica de cara a cara. Contra Lorde Brevon. E tenta atacar ele aqui numa última chance. Lorde Brevon consegue contra-atacar. E ela é presa. Nesse momento em que ela está presa. Ele começa a usar uma espécie de máquina. Para poder sugar toda a energia da coitada da Lilac. Ela fica resistindo isso. Mas nesse processo ela acaba até sofrendo bastante. Sendo deixada praticamente para a morte. Seus amigos aparecem lá de surpresa. E veem o estado que Lilac se encontra. Choque eles acreditam que ela quase tenha morrido. Mas ela acaba realmente voltando a vida aqui. Lorde Brevon aparece lá. E fica surpreso que ela tenha se soltado. E que eles tenham chegado tão longe. Ele até ironiza que o nosso amigo Torque. Tenha sobrevivido ao ataque que ele fez no planeta dele. Então numa cruzada de fogo. Eles acabam ativando o teletransporte para poder sair de lá. E coloca toda a base para se autodestruir em apenas alguns minutos. Após isso Lilac se recupera. Basicamente ela está descansando. Para depois continuar com a sua missão. Ela chega em Pango Lagoon. Esse lugar aqui é um grande pântano. Cheio de robôs que ficam lançando veneno. E vão desde algumas plantas. E também algumas espécies de abelhas. Que no caso são abelhas robôs verdes. Aqui é um lugar bem esverdeado por sinal. Mas é bem complicado correr por aqui. Já que existem realmente grandes focos de veneno. Quanto mais ela avança. Ela acaba chegando em uma espécie de castelo. Que foi abandonado. E conforme ela vai entrando nesse castelo. O lugar se torna cada vez mais sombrio. Contendo por exemplo algumas espadas. Que vão tentar cravar em cima dela. E também algumas masmorras. Que levam a buracos com lugares cada vez mais sombrios. Ela é confrontada por uma espécie de criatura gigante. Que fica lançando vários raios. E fogo. E também lasers. Essa criatura é tão grande. Mas tão grande. Que a gente não sabe exatamente a forma que ela tem. Porém. Lilac só tem uma única chance de atacar. Explodindo algumas bolhas. Que ficam em seu corpo ao redor. Enquanto ela estiver correndo. Como ela tem várias bolinhas em seu corpo. Basicamente essa luta demora bastante. Quando ela acaba destruindo aquela criatura. Ela descobre que na verdade. Aquilo ali era uma grande projeção. Vendo de um robô muito pequeno. Esse robô acaba ativando uma projeção. Que nos conta exatamente. A história original da Pedra do Reino. Agora que Lilac mostrou ser apenas um aliado. Esse robô aqui acaba nos ajudando. Pelo menos na sua última missão. Ele acaba se ter vindo uma espécie de veículo. Para Lilac. Para poder avançar de forma aérea. Nessa grande fortaleza. Que é a fortaleza onde se encontra Lord Brevon. Aquela criatura basicamente é um dragão voador. Que fica lançando vários e vários raio lasers. Conforme ele fica atacando e destruindo várias e várias aeronaves e foguetes. Ela destrói quase que toda a defesa aérea de Lord Brevon. E com isso chega em Battle Glacier. Que tecnicamente é uma área coberta de gelo. Quanto mais ela corre por aqui. E desvia dessas áreas de gelo. Ela também acaba encontrando a entrada da grande base. Que no momento em que ela começa a invadir. Ela começa a ser confrontada por diversas criaturas e robôs bem misteriosos de combate. Todo grupo aqui coloca tudo para se autodestruir. Principalmente enquanto avançam. Além de destruir todos os robôs. Toda a base é realmente desconstruída. Pois ela praticamente consegue fazer com que todo lugar comece a se auto explodir. Velhos inimigos reaparecem para atacar Lilac. Mas Lilac agora que está muito mais forte e experiente. Sabe exatamente como lidar com essas formas que os antigos inimigos estão retornando. Quando ela avança bastante. Ela meio que chega na área principal. A ponto de encontrar a pedra do reino acoplada. Ela desativa um grande mecanismo que tentava usar ela. Mas logo em seguida. Ela encontra Lord Brevon que está aqui. Ameaçando a vida de Mila. Sua amiga. O negócio é que Lord Brevon acaba manipulando a mente dela. Transformando ela em uma espécie de grande monstro. Ela vira aqui uma mistura de escorpião mutante. E fica atacando Lilac o máximo que pode. Esses ataques são muito surreais. Então Lilac tem que tomar muito cuidado. Ela não quer matar Mila. Ela só quer realmente recuperar sua amiga. Quando ela consegue derrotar Mila. Ela volta à consciência. Mas desmaiada. Lilac acredita que acabou matando ela mesmo. Mas ela corre em direção ao Lord Brevon. Para poder acabar com essa história de uma vez por todas. Com isso ela chega na área final. Onde sobe uma espécie de torre. Em busca de Lord Brevon. Os robôs aqui são muito mais esquisitos que o normal. Parecendo uma espécie de mini aranhas. E também as plataformas desaparecem e reaparecem por aqui muitas vezes. Quando Lilac chega no topo. Ela encontra frente a frente Lord Brevon. Que criou uma espécie de super veículo. Que usa a energia da Pedra do Reino. Esse veículo é sua nave principal. Que acabou falhando no meio de uma fuga. E que fez que ele caísse nesse grande planeta. Como ele consegue usar a energia da Pedra do Reino. Ele tem muitos poderes quase que limitados. Com tiros que geram basicamente um veneno. E também ataques rasantes. Que cobrem quase que toda a tela. Lilac só tem uma chance. Atacar o cristal principal da base. Onde está o Lord Brevon. A cada forma que ela acaba derrotando esse grande robô. Lord Brevon aparece com um robô diferente. Cada vez mais ágil e mais poderoso para combate. Quando ela consegue derrotar todos eles. Lord Brevon luta frente a frente contra a própria Lilac. E os seus poderes são muito ágeis. Já que ela ele é muito rápido. E consegue também usar vários robôs e explosivos para o ataque. Depois de muita luta. Lilac acaba vencendo. E depois dando um grande golpe rasante em cima de Lord Brevon. Vingando de sua amiga Mila que acabou morrendo. A fuga de Lord Brevon acabou falhando. E todos de lá acabaram fugindo em são e salvos. De volta à terra. Lilac descobre que Mila está viva. E Karol chora nesse momento emocionante. Todos comemoram a grande vitória dessa jornada. Num enorme banquete. Tork. O amigo pato alienígena. Se lança num foguete para voltar ao seu antigo planeta. E tentar encontrar outros seres vivos. E com isso. Essa jornada acaba encerrando por aqui. Pois aparentemente toda a ameaça foi eliminada. A pedra do reino está realmente salva. E a ameaça de Lord Brevon foi eliminada. Mas será mesmo que esse é o final dessa história? Bom. Freedom Planet 2 foi anunciado. Vamos ver o que acontecerá no futuro. Então é isso galera. Muito obrigado de verdade por terem assistido esse vídeo até o final. Assistir esse vídeo e terem ficado aqui até o fim. Obrigadão mesmo. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Fui.